Ora, apreciadamente, o português Pedro Silva Pereira, que assume interinamento então esta presidência, junta-se em direto desde o Proxelas. Boa noite, obrigado pela sua disponibilidade. Pedro Silva Pereira, para já, que legado o deixa David Sassoli? Boa noite. Bom, a notícia do desaparecimento do presidente David Sassoli foi devastadora e recebida com grande consternação aqui no Parlamento Europeu. Ainda esta tarde, como mostraram nas imagens, prestámos uma homenagem muito emotiva ao presidente, com um minuto de silêncio diante da porta principal do Parlamento Europeu aqui em Bruxelas, com centenas de deputados e de funcionários e colaboradores do Parlamento Europeu. O David Sassoli foi um excelente presidente, um grande europeu e também um grande defensor da democracia europeia. O grande legado que ele deixa, e porventura será por isso que ele será sobretudo recordado aqui no Parlamento Europeu, foi por ter conseguido manter em funcionamento totalmente operacional o Parlamento Europeu, apesar dos constrangimentos da pandemia. O que não é uma coisa simples, se pensarmos que o Parlamento Europeu é uma instituição internacional, com deputados de 27 países, sujeitos a regras sanitárias, constrangimentos de viagens e os mais diversos. E a verdade é que o Parlamento esteve sempre operacional, cumprindo a sua função de fiscalização política da Comissão e, sobretudo, da aprovação das medidas legislativas de combate à crise que foram necessárias neste período. Mas o David Sassoli também era um político com a capacidade de ter a palavra certa, oportuna, justa, num momento adequado. E houve momentos difíceis, em particular na construção de uma resposta à crise, por parte da Europa, que fosse diferente e melhor, como finalmente acabou por ser, do que aquilo aconteceu na crise anterior. Pedro Silva Pereira, já agora, e para percebermos rapidamente, como é que se faz agora este processo de sucessão, embora ele já estivesse previsto, não é? De facto, o Presidente David Sassoli faleceu a poucos dias do final do seu mandato. Nós já tínhamos eleições marcadas para a segunda parte da legislatura para a próxima semana, em Estrasburgo, no plenário do Parlamento Europeu. Haverá essa eleição na terça-feira. O que acontece nesta altura é que nós temos uma hierarquia dos vice-presidentes do Parlamento Europeu. A primeira vice-presidente, que é a Maltesa, Roberta Metzola, assumirá, ela sim, a presidência interina, mas como ela é candidata ao lugar de presidente nas eleições da próxima terça-feira, vai delegar em mim, portanto eu assumirei as responsabilidades de condução do processo eleitoral, que é a tarefa mais importante que o Parlamento tem nos próximos dias durante este período de transição. E, portanto, na terça-feira esta transição ficará, assim esperamos, concluída, com a eleição do Presidente e depois também com a eleição dos vice-presidentes para a segunda parte deste mandato. Eu sou Isla Freira, boa noite, agradeço-vos os esclarecimentos que aqui trouxe. Até uma próxima oportunidade. Muito boa noite.